Oi gente, está no ar uma engrenagem de outubro e trazendo a história e o crescimento da Fox Celulares que é uma realidade em patrocínio, gerando empregos e negócios com o apoio do Cicobi Copacred. Já já eu vou contar todos os detalhes. Oferecimento Cicobi Copacred Pois bem, nesse programa que visa mostrar o progresso e desenvolvimento de patrocínio a partir das MEIs, micro, pequenas, médias e grandes empresas e a participação do Cicobi Copacred, focalizamos nesse mês o A Fox Celulares, que gera empregos, impostos, mas a história começou pequenininha. A gente vai contar tudo isso e você vai conferir no papo com o Jonathan Batista Moraes, que conta essa história de crescimento da Fox Celulares que é uma realidade em patrocínio e na região. Estamos aí no mercado já há 16 anos, no ramo de manutenção do celular. Já comecei tem muito tempo, comecei naqueles antigos mesmo, dando manutenção aí. E ao longo desse período a gente sempre procurou evoluir, porque a telefonia ela evoluiu bastante nesses últimos 15 anos aí. Pra você ter uma noção, os primeiros aparelhos não tinham nem chip, nem câmera, era só pra fazer ligação. Então esse ramo de manutenção ele exige muita dedicação e estudo. Então nesse decorrer de ano aí eu sempre procuro estar fazendo curso, aprimorando, estar sempre evoluindo a capacidade de estar reparando os smartphones aí ao longo do tempo. Sempre pronta aí pra fazer a manutenção do celular e entregar no mesmo dia aí. Porque hoje todo mundo precisa de rapidez, né? Ninguém pode ficar sem celular. Porque também tem uma coisa, né? Muitas vezes a pessoa não tem como comprar um aparelho novo e tal. Muitas vezes até você precisa de praticamente recuperar, né? Ah não, com certeza. E hoje, tipo assim, se você for comparar a reparação e trocar um aparelho, vou te dar um exemplo, um iPhone hoje aí. Tem um iPhone hoje que custa 10 mil reais, né? Então geralmente um reparo em um iPhone aí de 10 mil reais vai custar aí 1.500, 2 mil reais, né? E sem contar também, levar em consideração os dados pessoais da pessoa, né? Porque às vezes você deixa o aparelho cair, ele não liga, molhar. Então ali você vai estar perdendo foto, contato. Que hoje, além de celular ser tipo uma ferramenta de trabalho pra todo mundo, né? Tá todos os seus arquivos ali, hoje o celular substituiu quase tudo, né? Até em banco, né? O pessoal, dados bancários, ninguém vai mais em banco, né? Sempre tá tudo no celular. Então é muito importante estar fazendo o possível pra recuperar os aparelhos telefônicos aí. Vocês começaram só com manutenção, mas acabou virando uma empresa, inclusive, que vende, né? Ah não, com certeza. Hoje a empresa é bem completa, tem toda a linha de acessórios pra celular, né? Eletrônicos também, a gente tem alguns. E hoje a gente já tá com três lojas, né? Tem essa aqui na Rui Barbosa, tem ali na Bernardo Guimarães e tem na Guimarães também. E como é que tá a clientela aí? Não, graças a Deus a clientela cada vez crescendo mais, a gente fazendo o possível pra melhorar o atendimento, trazer qualidade, trazer vantagem pro cliente pra tá oferecendo não só prestação de serviço, mas uma experiência, né? O cliente, eu brinco que ninguém gosta de trocar a tela de celular, né? Então a gente tem que fazer o possível pra tá oferecendo algo a mais aí pro cliente, além de ele tá gastando aí com uma troca de celular, dando manutenção no celular, trazendo uma vantagem pro cliente, né? A troca da tela fica perfeita? Geralmente sim. Geralmente a gente faz o possível pra chegar a 90% ali do original do aparelho. Lógico que não tem como a gente deixar 100% original de novo, né? Mas na maioria das vezes dos casos aí, a gente deixa o mais perto do original possível aí, pra o telefone continuar funcionando perfeitamente. Vocês têm buscado assim o apoio da Copacred, por exemplo, na própria venda, em cartões, no atendimento aqui? Ah, não, com certeza. Inclusive esse ano eu fiz uma linha de financiamento junto ao Copacred, né? Pra mim tá ampliando a minha loja. E a gente, hoje eu posso dizer que eu só trabalho no Copacred, né? Só tenho conta lá, maquininha de cartão é Copacred, então sempre quando eu preciso é Copacred. Marina, vocês estão sempre preocupados com o cliente e não importa o ramo e nem o tamanho, né? Sim, nós atendemos desde o MEI, né? A empresa de grande porte. Há quanto tempo vocês atendem a Fox? Atualmente há dois anos, né? A Fox nos procurou porque ela não tinha nenhum atendimento, tem receptividade em outras instituições. E hoje ela trabalha só conosco. E quais as linhas que vocês oferecem pra eles? Nós temos financiamento de veículos, Pronamp, FGIPA, que temos linha também de recurso próprio, hoje a cooperativa. E outra coisa, ele disse que pegou um capital de giro lá há pouco tempo, né? Isso, pra nota a sede deles em Guimarães. A Fox Celulares é bem versátil. Comercializa aparelhos novos e também usados. A gente também trabalha com linha de aparelhos, ó, da Apple e da Xiaomi, tá? Temos aparelhos novos, lacrados e aparelhos semi-novos também. A gente pega na troca, faz qualquer tipo de negócio aí. O Jonathan explica também como é que é feita a manutenção de celulares. Aqui é a placa de celular, tá vendo? Aqui a gente faz reparação nesse setor aqui, ó. Por exemplo, a reparação de placa inclui geralmente análise de componente, ó. Por exemplo, aqui pode ser que é uma placa de um iPhone. Então, cada componente desse aqui é responsável por um funcionamento do aparelho. Então, nisso aqui pode vir a queimar um capacitor, um diodo, uma bobina. Nisso a gente faz análise, faz a troca dos componentes ali e recupera o aparelho do cliente. Então, pra você ter uma ideia lá, tá vendo na televisão ali através do microscópio, mas se você for pegar a placa, ó, são componentes, são micros componentes. É, muito pequeno, né? Muito pequeno. Então, isso aqui exige bastante estudo aqui pra gente estar sempre pronto pra efetuar o reparo no celular do cliente. Agora, aquela máquina ali, o que você faz nela aí? Essa máquina aqui, ela serve pra gente fazer gravação a laser, né? A gente grava copos, tunas, grava brindos aí pros clientes, ó. Gostei dessa máquina. Do cruzeiro, né? Vou fazer uma gravação ao vivo aqui pra você. Vou fazer uma gravação do logo da loja aqui no copo estando. Fazer uma fumacinha. Aqui a gente pode gravar nome, logomarca, diversos materiais aí, né? Metal, faca, copo, garrafa. Personalizado. Personalizado. Fiz rapidão aqui, só pra canivete. Aí você faz o quê? É copo? Copo, garrafa, faca, chaveiro, canivete, todo tipo de metal a gente faz gravação. E aqui são os donos, os proprietários, são você e sua esposa? Eu e minha esposa. Em 2006 eu vim de outra sociedade, tive loja por 12 anos, aí desmanchei a sociedade. A partir de 2018 pode dizer que eu comecei do zero de novo. Aí vocês dois, negócio em família ou funciona melhor? Ah não, com certeza. Os dois remando o barco na mesma direção, vai mais longe, né? É isso aí, por enquanto é só, voltaremos com outra edição de novembro, trazendo outras novidades, outra empresa, né? Enquanto isso, você dá um like, ativa o sininho, comenta a matéria, nos ajude se inscrevendo aqui no canal. Já passam de 33 mil inscritos e você pode nos ajudar a crescer sem gastar nada. Só clicando aqui, né? Um grande abraço e até a próxima edição. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo, um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred.